Olá! Neste vídeo eu vou explicar como fazer a instalação, configuração e gerenciamento da máquina virtual VMware Player. Neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre o tema. Vamos ao conceito teórico. Então muito bem, agora a gente vai ver o conceito teórico sobre a virtualização com o VMware Player e depois nós teremos o conceito prático da virtualização. Virtualização de sistemas operacionais, aproveitando o slide dos vídeos tutoriais anteriores. Uma solução para quem não tem muita infraestrutura para testes ou até mesmo para criação de VPS. No caso, este slide só teve algumas alterações no requisito do VMware Player. Vamos lá então. O que é virtualização? Virtualização é o conceito de tornar virtual tanto a parte de software ou de hardware. No caso, a parte de software, vamos ter um exemplo do Java, que é um sistema virtual. visual, né? De acordo com o site do Tecmundo, virtualizar hardware significa, abre aspas, A virtualização de hardware consiste em rodar vários sistemas operacionais na mesma máquina. Isso é possível com o uso de programas específicos que geram máquinas virtuais ou, no caso, virtual machines ou VMs. Estas emulam os componentes físicos de um PC, possibilitando que um sistema operacional diferente seja instalado em cada uma delas. Então, essa é a definição mais clássica no caso de virtualização por hardware, né? Por que virtualizar? A virtualização é importante tanto para estudos de sistemas operacionais quanto para a criação de servidores virtuais, como, por exemplo, os servidores VPS, que utilizam os recursos de virtualização para entregar serviços na internet, sem que precise usar servidores dedicados para os serviços da internet. Útil para estudos, virtualizar sistemas para testar um sistema operacional para o meio acadêmico, por exemplo. No meio comercial, como foi citado, na venda de servidores do tipo VPS para hospedagem de sites, servidores proxy, servidores VPNs e outro tipo de... entre outros tipos de servidores disponíveis hoje. Com o VMware Player, então, virtualização com o VMware Player é informações importantes. Por que usar o VMware Player? Por alguns motivos, como, por exemplo, se seu sistema operacional for o Linux ou Windows, você pode instalar o VMware Player para fazer a instalação e configuração de sistemas operacionais do tipo Windows e Linux. O VMware Player também tem para Windows e Linux também, tá? Informações importantes, então, o gerenciamento da máquina virtual é boa, com interface simples, você pode fazer instalação e configuração fácil e rápida de sistemas operacionais, e até mesmo a instalação do VMware Player é bem fácil de instalar e configurar. A única informação importante é que a placa de rede pode ser NAT ou Bridge. No caso da Bridge, tem integração com a máquina real. NAT não tem essa opção de integração pela rede. Um sistema que suporta várias plataformas para estudos e comercialmente VPS. O VMware Player é suportado por várias plataformas. O que isso significa? Significa que o sistema hospedeiro e o sistema convidado pode ser tanto Windows quanto Linux. No caso de sistema convidado, temos ainda mais plataformas como o S barra 2, e suporte a DOS e outros sistemas mais antigos, entre outros tipos de sistema. Informações técnicas, então, do VMware Player. O sistema físico, o sistema real, o sistema local tem que ter no mínimo 1 GB de memória RAM. Processador acima de 1 GHz e compatibilidade com virtualização de hardware, que é opcional, além do básico acesso à internet, placa de som e outros. Essas informações são informações do mínimo recomendado para executar o VMware Player. Isso significa que, se você executar com menos, a máquina virtual pode ficar um pouco mais lenta e a máquina real também. Na teoria prática, VMware Player. Com isso, eu digo que a virtualização de hardware é importante, tanto para o meio acadêmico, do teste, com diversos sistemas operacionais diferentes, e até mesmo para o meio comercial, pois com a virtualização, alguns sites podem ser hospedados em máquinas virtuais, reduzindo o custo com servidores e gastos desnecessários em diversos data centers pelo mundo. Resumindo, então, a parte teórica. A virtualização é importante para diversos segmentos, tanto dos testes de forma acadêmica, quanto de forma comercial. Vimos também que a virtualização pode ser tanto pelo software quanto pelo hardware. Existem diversos tipos de máquinas virtuais, e a que será usada hoje é o VMware Player. Finalizando, então, vamos à parte prática da virtualização. Então, na próxima, na continuação deste vídeo tutorial, a gente vai ter, no vídeo aula, a gente vai ter, então, o conceito teórico, ou no caso, o conceito prático, e agora a gente teve, então, o conceito teórico da virtualização com o VMware Player. Eu recomendo também, no caso, dar uma olhada na documentação para ver mais detalhes sobre o VMware Player. Vamos, então, a parte prática da virtualização. Então, vamos à parte prática. Vimos, então, o conceito teórico da instalação do VMware Player. Agora, vamos ver o conceito prático da instalação do VMware Player. Eu vou, então, na internet, para fazer o download, então, do VMware Player. Eu vou deixar, talvez, esse link para download. É só entrar no link. Vou deixar para download. E baixar o VMware Player. Aqui, a gente tem assim. O Major Version é 5, que é Latest. O Minor Version, que é 5.0.2, Latest. Isso significa que é a versão mais recente para o VMware Player que você pode encontrar. Aqui, temos o VMware Player para Linux 32 bits e VMware Player para 64 bits. E o VMware Player também para Windows de 32 e 64 bits. Se você clicar aqui em Show the Tiles, você vai ver mais informações sobre o binário, ou seja, o arquivo que vai ser baixado por você para fazer a instalação do VMware Player. Então, aqui, nessa lista, eu vou procurar, então, por VMware Player for Windows 32 bits ou 64 bits. É só clicar aqui em Download para fazer o download do aplicativo. Agora, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho e vamos aguardar, então, a finalização do download. No meu caso, é uma conexão aqui de 2 MB, mais ou menos uns 10 até 15 minutinhos. Ele já fica prontinho aí para estar executando o VMware Player, o instalador do VMware Player. Vamos aguardar enquanto ele baixa, então, o VMware Player 5.0.2, que é a versão mais recente para o VMware Player. Agora, então, ele está terminando de fazer o download do VMware Player. E só informando que depois, antes de executar o aplicativo, é só informando que você vai precisar reiniciar o sistema depois de instalado o aplicativo. Aí, no caso, só reiniciar, só, no caso, instale, se você tem certeza de ter fechado todas as aplicações e encerrado antes de reinicializar. Aí, o sistema vai pedir para reiniciar e é necessário reiniciar no final, no caso, no final da instalação. No caso de outras máquinas virtuais, não sei se na máquina de Parallels é necessário, mas nas demais VirtualBox e VirtualPC não é necessário reiniciar, só no VMware Player. Muito bem, acabou o download. Agora, então, vamos na área de trabalho e vamos começar a instalação do VMware Player. Eu vou dar duplo clique aqui no aplicativo. E agora ele começa a instalação do VMware Player. É um aplicativo com 76 MB. No caso, quem tem internet com franquia, só lamento. E é isso. Vamos, então, a instalação do VMware Player. Ele está carregando agora. Vamos aguardar enquanto ele inicia o aplicativo. Bom, agora, então, é só clicar em executar. E começa a instalação do VMware Player versão 5.02. Nessa tela, é só clicar em Next. Aqui você pode alterar o local da instalação do VMware Player. Aqui, no caso, você vai poder alterar clicando no botão Change. Clicando no botão Change, você vai poder selecionar uma pasta que seja diferente daquela falada. É, no caso, mostrada, nossa falada. Mostrada aqui em ser arquivo de programas VMware e VMware Player. Você pode poder instalar em outra pasta em ser arquivo de programas. Em outro HD, por exemplo, você vai poder instalar. Você vai poder instalar em um pendrive, mas só que, é claro, vai ser usado no sistema. Só que, é, nessa opção aqui, você vai poder mudar a pasta de instalação. Clicando em Next, você já começa a instalação. É, Check for Product Updates on Startup. Aqui, sempre que a máquina iniciar, é, sempre que você iniciar a máquina virtual, ela vai procurar por atualizações online. Só clicar em Next. Help Improve, aqui no caso, para mandar estatísticas lá para ver meu AirPlayer. Bom, vou deixar marcada a opção, clique em Next. Ele vai criar, com essas opções marcadas, ela vai criar um menu, um menu iniciar. Ah, um atalho na área de trabalho, não vou querer o atalho na área de trabalho, e também não vou querer o atalho na barra de ferramentas aqui embaixo. Só, no menu iniciar somente. E clique em Next. Continue. Agora ele começa, então, a instalação do VMware Player. Vamos aguardar, então, para que ele finalize a instalação. E, finalizou a instalação agora. É, neste momento, então, que ele vai pedir para... Ah, não pediu para reiniciar. Hum, que bom. Achava que tinha... Que ele pedia para reiniciar, mas só que não. Só que não. Vamos, então, no menu iniciar, todos os programas. VMware, VMware Player. Aí, aqui ele diz... Yes, I accepted the terms in the list's agreement. E clica no botão OK. Aqui, obviamente, já está pronta a máquina virtual, pronta para ser executada. Só falta criar as virtual machines e tudo mais. Player. Aí, a gente tem File. New virtual machine. Open. Para abrir uma virtual machine. Download da virtual appliance. Já vamos baixar, então, todas as... Appliance. Bom, deixa para lá. Agora não. Ah, então, aqui temos Power, que não está acesa agora. Send Control de Dell. Full screen. E Manage. Ah, essas opções não estão acesas, porque não tem nenhuma máquina virtual agora aqui. E... É isso. Ele aparece alguns avisos também, querendo que você compre a virtual VMware Workstation. Mas, tudo bem. Create a new virtual machine. Aí, aqui você vai poder selecionar, por exemplo, um drive de CD ou DVD. Ou, a partir de uma imagem de ISO. Por exemplo, a do... Vou pegar aqui do CentOS. Por exemplo, aqui eu vou pegar a imagem de ISO do CentOS 6.4. Ele já detectou o sistema operacional. Agora é só clicar em Next. Aqui eu posso dar um nome. Por exemplo. Aqui no caso, essa personalização, ela vai acender lá. Ela vai ser levada lá para a configuração do CentOS. Aí, vamos colocar o nome. Nome novamente. Senha e confirmação da senha. E clica no botão Next. Aqui ele vai... É... Aqui você vai colocar numa localização, por exemplo. É... Vou clicar aqui em Browse. Meu computador. Vou selecionar um HD virtual. Um HD aqui. Ahn... No disco... No disco... Eu gosto de colocar sempre no disco B. Ah, então... Não. É no disco... Ah, no disco I. Como eu já tenho o CentOS. Então, eu vou colocar aqui. CentOS... VM. Só para diferenciar a pasta. E clica no botão Next. Ahn... Tá. Esse aqui ele diz que tem uma... Uma máquina virtual parecida com essa. Mas, só clica em Continue. Aqui você vai determinar... É... O máximo de disco. Pode ser tanto 20 quanto 50. Ou qualquer um. O recomendado mínimo é o 20 GB. Store Virtual Disk and Single File. Ele vai resumir o disco... O arquivinho de disco rígido. Em apenas um arquivo. Ou selecionando a opção de baixo. Em múltiplos arquivos. Clica no botão Next. Aí a gente tem a opção aqui. Customs e Hardware. Aí aqui a gente tem a memória. Que é um giga. Um processador. Uma ISO. Ahn... Auto Detected para... Flup Driver. É... Network Adapter. Colocou NAT. Mas eu vou querer colocar ele em Bridge. Não. Acho melhor deixar em NAT então. Tanto faz. É melhor Bridge. Tá. Para... Para configuração. USB. Eu vou remover o controlador USB. Tem um... Uh... Driver de som. Ou de... Print. Vou tirar. E... Accelerate 3D Graphics. Clica em Close. Aí aqui ele está customizado. Só clicar em Finish. Power On. Tis Virtual Machine After Creation. Ele vai iniciar a máquina virtual logo que você clicar em Finish. Então... Quando eu clicar em Finish. Agora ela não vai iniciar porque eu desmarquei aquela opçãozinha. Tá bom? Então clicando em Finish. Já temos aqui. A opção. Agora... Edit Virtual Machine Settings. Eu vou remover... Não. Ahn... Vamos ver aqui. Eu vou remover o Flup Driver. Por exemplo. E... OK. Agora é só clicar em Play Virtual Machine. E... Começar a instalação então do SynthOS. Por exemplo. Aqui o SynthOS é só de exemplo. O Virtual VMware Player. Ele é bem simples. Fácil. Rápido de configurar. Não tem muita coisa. Você vai poder adicionar e remover... Eh... Drives. Se você preferir. E a instalação dos adicionais. Aí no caso aqui. Ele pede a VMware Tools. For Linux. Você vai clicar em Download. And Install. Na verdade era para baixar até... Acho que vou... Deixar e... Depois mais tarde. Bom. Clicando em Read. Ele vai... Ficar aqui em cima. Isto. Vamos então a instalação do SynthOS. Rapidinho aqui. Só para mostrar. Como que funciona o VMware Player. Tá. Os adicionais para convidado. E tudo mais. Como ele já vai fazer a configuração automática. Eu não vou falar muito sobre. A instalação do SynthOS. Na máquina virtual. Tá. Ele já vai configurar. E instalar tudo automaticamente. Já que eu configurei isso. Aí vocês podem. Sei lá. Eh... Configurar manualmente. Mais tarde. Para... Impedir a configuração automática. De configurar tudo automaticamente. Agora então ele começa o processo de instalação do SynthOS. Vamos aguardar até a finalização da instalação do SynthOS. SynthOS. Ele vai instalar aí cerca de 910 pacotes. E deixar tudo prontinho para a instalação do SynthOS 6. A instalação do SynthOS. Esse vídeo tutorial. Assim como os outros. É... Não é focado na instalação do sistema operacional. É somente para a instalação do VMware Player. A instalação do sistema operacional aqui é só. Para mostrar. Para vocês se familiarizarem com a virtual machine. Vamos aguardar até o fim da instalação do SynthOS. Agora então ele está terminando de fazer a instalação do SynthOS 6. Enquanto isso. O... Aqui nessa setinha. Ela estava amarelinha. Agora está... É... Meio cinzentada. Por que? Porque os downloads da VMware Tools. Para Linux. Ela já está finalizada. Então... É... Depois de instalado o SynthOS 6. Dá para instalar os adicionais. Para convidado. Do SynthOS. No caso. Para fazer o gerenciamento da máquina virtual. E... E... E troca né. Do ponteiro do mouse. Da máquina local para virtual. E da virtual para local. E também. Aqui nos avisos. Tinha uma mensagem. Eu li. Só que... Aqui nessa setinha aqui. Também tem algumas informações. Sobre os dispositivos de hardware. Que... Por exemplo aqui o Hard Disk. O CD, DVD e IDE. E aqui... A ISO do... SynthOS. Aqui o adaptador de rede. E aqui... O driver... O drive de áudio. Aqui a gente tem... Para entrar em modo de full screen. Ah... Send control de Dell. Ah... Para suspender. E outras opções. E aqui a gente tem... As opções do player. Que é o... Power. Power off. Suspend. Reset. Removable devices. Que é o... IDE. IDE 2. Network adapter. Sound card. Send control de Dell. Ó... Já está terminando de instalar ali. Full screen. Manage. E... Help. Manage. A gente tem que instalar o VMware Tools. Para mais tarde... É... Fazer a instalação do VMware Tools. Na máquina virtual aqui. Agora ele está instalando então... O... O... O inicializador... No caso o grooming. Para fazer... A inicialização do sistema operacional. Depois de instalado. Agora... Está... No fimzinho da instalação. Agora ele está finalizando. E... Reiniciou. Após reiniciado. A gente vai começar... A inicializar a máquina. Através do kernel antigo. Já né. 3... 5... 8 ali. E... Agora está iniciando a máquina. No caso de você fazer... O gerenciamento da máquina automático. A instalação automática. Ele não vai instalar o idioma português. Ele vai instalar tudo em inglês. O que é ruim né. Para fazer administração. Então... Depois de fazer o teste com a máquina virtual. E tudo mais. Procure instalar a máquina virtual. De forma manual. Porque... Ele é tudo automático. E isso é ruim. Depois você quer colocar um... Uma informação adicional. Alguma coisa. Ele não... Infelizmente não vai. Bom. Eu estou... Esperando já um bom tempo aqui. Eu acho que eu vou fazer a instalação manual. Talvez. Os adicionais. Ah... Ah... Não precisou. Só... Verificar agora. Se os adicionais estão... Instalados corretamente. Bom. Vou clicar na VM. Ah... Parece que já tem integração do ponteiro do mouse. Agora então. Vou logar aqui como. Usuário comum. E... Já está instalado então. Os adicionais. Para convidado do. CentOS. Aqui no. VMware Player. Se... Quiser fazer a instalação manual. É só. Clicar em Player. Manage. Install Virtual Tools. Agora ele está reinstall. Porque no caso. Se né. Se quiser fazer a instalação do. VMware Tools. Aqui. Daí a gente já tem as configurações do sistema. A gente já tem a integração do ponteiro do mouse. Pode colocar até em full screen no caso. Ó. Ajustou a tela para a tela cheia. Por exemplo. Aqui. No caso. A gente tem as diversas aplicações. Administração. Claro que isso aqui tudo em inglês. Mas só que por exemplo assim. Depois que você configurar. Certinho. As questões da. É. No caso. Depois. Quando for reinstalar o sistema. Alguma coisa. É só. Fazer a instalação manual. Não deixar fazer automático. Porque automático. Ele deixa o sistema em inglês. Ele deixa. É. O sistema complicadinho. É. Vou desligar então. A máquina virtual. E encerrar. Aqui. Esse vídeo tutorial. Sobre a instalação. Configuração. E gerenciamento. Da. Virtual. virtual. É. VMware Player. Virtual Machine. Então. Encerrando agora. E. Finalizando aqui. O tutorial. Então é isso. E com isso. Encerro este vídeo. Vídeo. Até o próximo vídeo tutorial. Aqui na. Laking Faces. Laking Glass. No fórum. Até a próxima semana. E até mais.